. Pessoal, o Chano faz um ano. Um ano. Não é um ano, é um ano da vida. Temos que cantar os parabéns. Olha lá, todos juntos agora. Parabéns a bola. Pessoal, agora mais a sério. Um ano de Chano são muitas gargalhadas em conjunto, muitas brincadeiras, muitos apanhados, muita gente muito chateada, mas muito mais pessoas que se divertiram e que gostaram. Ao fim de um ano, eu quero agradecer a todos aqueles que têm apoiado, os apanhados, o Chano, a personagem, a todos aqueles aqui em Portugal, mas hoje permitam-me mandar aqui um abraço muito grande e muito especial a pessoas que nos seguem em todas as partes do mundo. Eu estou a falar de duas dezenas, cerca de duas dezenas de países que regularmente clicam nos vídeos do Chano, que regularmente veem os apanhados do Chano. Só para ficarem com uma ideia, Suíça, França, Reino Unido, Luxemburgo, Alemanha, Espanha, Trinidad e Tobago, a Bélgica, o Liechtenstein, Moçambique, Ucrânia, deve ter sido o meu amigo Pablo, Guadalupe, Estados Unidos da América, Canadá, Jersey, e depois aparecem-me aqui alguns cliques de países que eu nem sei sequer os nomes disto, do Gana, e eu quero mandar-vos a todos um abraço e agradecer-vos em nome do Chano e que nos continuem a mandar histórias para o YouTube, para o Facebook, porque nós vamos continuar a trabalhar para fazer toda a gente muito feliz. Agora, só no fim deste vídeo, queria pedir-vos uma coisa. Que me dissessem, no Facebook, quando publicar este vídeo, que me dissessem qual foi o apanhado que mais gostaram e que me dissessem de onde é que me estão a ver, de onde é que me estão a falar. Mesmo que seja em Portugal, digam-me de que terra, de que sítio é que nos estão a ver. Queria que fizessem isso no Facebook do Chano. Escrevam Chano com X e vão encontrar Chano Comediante. Olhem, muito obrigado. Vocês são espetaculares. Continuem a mandar histórias. Isto sem vocês não tem piada nenhuma. Espera aí que eu tenho que pôr o Chano a despedir-se também. Olhem, um brigadinho e um brigadinho. Tchau. 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 Tchau.